Oi pessoal do Youtube, dessa vez eu vou fazer um conteúdo meio diferente Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre o que significa sonhar Vou falar o significado de você sonhar com um tipo de sonho Que muitas vezes assombram nós e muitas vezes assombram o nosso pensamento Então eu vou falar um significado que vocês talvez não conheçam E talvez nem saiba ainda o significado que ela pertence Entendeu galera? Então eu vou falar logo o significado Não vou ficar de bico calado Eu vou ter que ser falante É o seguinte Eu vou falar o significado de você sonhar um pouco com estresse e angústia É o seguinte, sonhar com esse sonho pode ter um significado muito péssimo É o seguinte, sonhar com o sentimento de angústia O que eu vou falar o que significa sonhar com o sentimento de angústia De angústia, beleza? O sonho de angústia é a realização de um desejo O sonho de angústia realiza um desejo alienante O sonho de angústia é a vivência de desrealização É o seguinte, agora eu vou falar um pouco sobre sonhar, galinha Com o familiar Com o meu tio matando minha mãe, galinha É o seguinte, sonhar com isso talvez não tenha um significado bom não, galinha E sim um significado assustador, galinha Beleza, galinha Então é o seguinte É o seguinte Vou falar um pouco sobre você sonhar contigo matando alguém, galinha O significado sonhar contigo matando alguma pessoa ou alguém Sim, sim, simboliza que alguma irritação invisível pode não vir à tona Até que seja tarde demais Entendeu, galinha? Entendeu, galera? É o seguinte, agora sonhar com... E o que significa sonhar com a morte da sua mãe, galera, beleza? Ele surge no momento em que precisamos de intervenção divina em uma determinada área da vida Espiritualmente, o sonho com a morte de mãe e pai pode significar que você deve cuidar melhor do seu ambiente Lembre-se, você não existe sozinho ou isolado Tudo no universo está interconectado de uma forma ou de outra, beleza, galinha? Ou de outra Ou de outra, beleza, galinha? É o seguinte Agora eu vou falar um pouco sobre o que significa sonhar contigo, galera, beleza? Sonhar com munição ou... Ou... Ou tírios Pode... Pode... Pode significar Situação de ansiedade em relação a fatos futuros E segundo Sonhar contigo na barriga sugere que o sonhador está se sentindo em situação muito vulnerável E possivelmente com baixa autoestima O seguinte, galera, eu vou falar um pouco sobre... E qual é o significado de sonhar com sangue, beleza, galera? É o seguinte Portanto, sonhar com sangue pode ser uma maneira de fazer você refletir Sobre a forma como está vivendo Com alegria, paixão, vivacidade ou desanimado Entendi... Entediado É... Apenas esperando o dia passar É... O sangue também faz referência às paixões Então... É um sinal Para você enaltecer esse sentimento em sua vida Em sua vida, galera, beleza? É o seguinte E sonhar com... E o que significa sonhar com alguém da família morrendo Por exemplo, sonhar com a morte de uma pessoa querida Pode ser um sinal de saudade Ou você sente falta de algumas características De algumas características que gostava dessa pessoa Outro significado possível de sonhar com uma pessoa morta É a necessidade de seguir em frente E o que significa sonhar com uma pessoa morta Como se estivesse viva, galera, beleza? Sonhar com uma pessoa que já morreu Mas que aparece viva no sonho Pode ter vários significados Um dos mais comuns é que a pessoa que teve o sonho Ainda não tenha conseguido superar emoções Emoções não resolvidas com a pessoa que morreu Então, galera, eu já fiz os conteúdos acabaram por aqui Se você gostou, deixa o like, beleza, galera? Se gostou e entendeu alguma coisa, deixa o like, galera, no conteúdo, beleza? Para mais conteúdos como esse É só você deixar o seu like e compartilhar ele Ele para as redes sociais, galera, beleza? Belezinha, galera? Até aqui Se você não gostou, deixa o seu não gostei Até a próxima Tchau E fiquem com Deus, galera Tenham uma boa noite Fui Fui Fui, galera Fui Falou